Fala Meu Povo! 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 de batismo, não no nome de internet. É, não, mas você usa o da internet. Quase que eu falei o nome ao contrário do batismo. Mas eu comecei a alterar a ordem por causa de código da Vinci. Porque o Leonardo da Vinci escreveu ao contrário os bilhetes dele, né? Eu usava na escola. Pra passar bilhetinho, a gente escrevia coisas ao contrário, eu e minhas amigas. E aí eu sempre assinava Enadzerk. Eu achava muito... Nossa, mas isso é nome de maga, né? Não é? Feiticeira Enadzerk entrando, por favor. Enadzerk é tipo Cirque de Solé, só que da noite. É. Enadzerk. Enadzerk. Eu mesma. Bom, Enola, então, tem essa educação dada aí pela mãe, que inclui treinamentos de artes marciais, leitura de todos os livros da biblioteca, estudo de jogo de palavras e resolver enigmas. Olha que educação boa. Além de tudo, tem arquearia, espadachim, enfim, ela estudia muitas coisas. Jiu-jitsu. Ela é mestre em jiu-jitsu, enfim, ela estuda tudo o que ela pode, porque a mãe dela já sabia que um dia ia abandonar a menina pra trás, né? Ela já sabia. É. Desde sempre. É aquela parada de sociedade secreta e várias coisas assim. O legal da história é que ela traz ali o Sherlock Holmes e o Mycroft, que são esses dois irmãos, que meio que seguiram a vida deles logo depois que o pai morreu. Eles já eram maiorzinhos, então eles foram pra Londres e nunca mais voltaram. E a Enola não conhece os irmãos de perto. Tipo, ela acompanha a fama do Sherlock Holmes à distância e tudo mais. O Mycroft trabalha pro governo britânico. Então eles são pessoas super influentes. E aí dá pra entender aonde está a entrada do Sherlock, que fica pegando todos os maiores casos das pessoas aristocratas na Inglaterra. Ah, a indicação do irmão Mycroft! Eles foram pra Londres e aí dominaram a realeza e aí fica todo mundo lá. Ah, quem pode vir? Meu irmão, aqui o cartão dos Sherlock Holmes. Aí eles ficam se indicando. Cara, se o Mycroft abrir uma pequena empresa, pode dizer que é a Microsoft? Ô, meu pai do céu. Não, não funcionou. Não funcionou nada. Enfim, quando eles voltam, eles voltam meio que como tutores. Na verdade, o Mycroft, que é o mais velho, ele é o tutor da Enola. E ela tem 22 anos no filme. Isso faz um pouco de confusão na mente das pessoas. Por quê? No livro ela tem 16. E a Millie Bob Brown tem mais ou menos a mesma idade, 17 anos, por aí. E faz sentido ela ter um tutor com 16 anos. Com 22, já não faz tanto sentido assim. Sabe por que faz? Porque na sociedade aristocrata britânica, aristocrata britânica dessa época, precisava de um tutor, porque ele iria indicar com que ela ia se casar. E aí tem o dote. É a preocupação dele, né? É grana, é claro. E o nome da família, pra onde tá indo. Pra onde vai. Porque ela vai ter filhos, né? Exato. Então ela vai seguir com o nome. Na verdade, ela segue com o nome do marido, né? Mas... Tanto que a preocupação dele no filme é toda essa. É toda essa. É com quem ela vai se casar e como ela vai se portar. Ele é focado nisso. E, cara, eu vejo também que essa questão dela ter 22 anos no filme é muito por conta de algumas cenas sangrentas que tem. Que eu acho que até pela classificação indicativa, o livro, por exemplo, tem classificação 12 anos. O filme, eu acho que ele pega um pouco mais pesado porque ele mostra de forma escrachada algumas cenas ali de violência. É, tem violência ali gratuita, assim. Então, se você, por acaso, tiver um filho aí de entre 10 e 13 anos e não gosta que essa pessoa assista a violência, assista ao lado Enola pra você explicar que é um filme diferente. Isso. Não é um filme normalzinho. Mas é muito legal ver a relação que se cria entre os três irmãos porque quando você bota o Henry Cavill como Sherlock Holmes no filme da Netflix, tu acha que ele vai roubar a cena? É a primeira coisa que você pensa. Cara, ele vai entrar e ele vai dominar o ambiente que ele está. Mas ele não faz isso no filme. Cara, é muito... Então, quando ele veio na CCXP, que ele falou, cara, eu tô aqui com a... Showrunner. Showrunner de The Witcher. E tudo isso, esse sonho que eu realizei fazendo The Witcher é por causa dela. É. E assim, é um respeito que a gente não vê um ator fazendo quase. Ele é muito gentil. Muito. Ele parece ser um profissional muito gentil. Caramba, eu tenho... Assim, cada vez mais eu tenho mais respeito pelo Henry Cavill porque ele sabe trabalhar em equipe. É. E tipo, a gente sabe que o filme é da Enola. Então, todo o crescimento e toda a narrativa é dela. E a gente sabe que o contraponto dela, ou seja, o vilão da história, é o irmão dela. É o Mycroft. E o Henry Cavill, ele tá ali no meio, como o Sherlock, como muito um ponto de relevância pra gente estar nessa história. Tá. Tipo, é a irmã dele. Ok. É por isso que a gente tá ali assistindo essa história. Mas ele ri. Ele faz olhares. Ele... Ele faz comentários. Tanto pro irmão, quanto pra ela. Ele não rouba nenhum momento. E é aquela parada, né? A gente identifica o Sherlock Holmes no silêncio dele. Isso. No olhar. É sensacional. Porque você sabe que a mente dele tá funcionando. Tinha cena que eu pausava e voltava, assim, porque eu falava, cara, eu preciso olhar... Eu olhei pra ele durante toda a cena, mas eu preciso olhar pro objeto que ele tá rindo. É. E aí eu voltava, principalmente na cena... Jornal. Em que ele abre o jornal. E ele tá conversando com o irmão. E aí o irmão fala assim, Ah, eu já pedi pra um investigador tentar encontrar a Enola. E eu dei pra ele todas as descrições da menina que ela é. Tipo, a roupa, o cabelo e tudo mais. Aí na hora o Sherlock tá olhando, assim, o jornal. Aí tá escrito, tipo... Dois meninos fogem e pulam de um trem. Aí ele dá um sorrisinho. Olha pro irmão e faz, tipo... Hum, entendi. Fica sério de novo. Aí eu voltei essa pra ler com calma o jornal. Porque é isso, sabe? Quem gosta de histórias de investigação... Sidney Sheldon, Agatha Christie, todas as histórias de Sherlock, sabe que... A graça tá nos detalhes. A graça tá no detalhe. Então você meio que entra na história junto com eles, né? Exatamente. É muito gostoso. E não é um filme pra você assistir com o celular na mão vendo outra coisa. Não é. Porque você vai perdendo os detalhes. E se você perdeu os detalhes, perde a graça do filme. É. Existe um ritmo de contação de história. A Enola é muito mais elétrica do que o Sherlock. Ela tem habilidades diferentes do Sherlock. Exato. Ela luta. Ela é uma pessoa individual que tá trilhando a própria história. Exato. O filme é sobre isso. E pra quem gosta de um pouquinho de textão politizado, é uma história que traz ali uma Inglaterra em processo de transformação, em que as mulheres estão demandando o direito de voto, elas estão ali demandando o direito de ter a voz, pra opinar sobre economia, sobre política, de trabalho e tudo mais. A mãe dela é uma lacuna gigantesca na história, porque ela faz parte de uma ordem de mulheres que a gente não sabe nada. É. Mas a gente fica, pelo amor de Deus, cadê um spin-off sobre isso bem aqui? Porque, não sei. É. Não sei se é tipo a Ordem das Viúvas Negras da Inglaterra, não sei. Cara, e eu queria muito ver uma série menos fantasiosa, assim, sobre essa época, sabe? É muito legal, né? Me deu vontade de saber mais como é que funcionava isso, como é que eram as mulheres dessa época, como é que era a Inglaterra na perspectiva de uma mulher que quer ter direito a voto, quer ter voz. Tipo, eu gostaria de ver esse momento histórico da Inglaterra. É muito bonito, assim, você vê a passagem de bola, a passagem de bastão, né, da mãe pra ela, e no final o orgulho da mãe por ela ser a pessoa que resolveu o problema dessa ordem, que tá aí, a não sei quanto tempo, fazendo reuniões secretas pra poder resolver o rolê e quem resolve é a Enola. Então é muito engraçado, assim, ver isso tudo e ver também a decisão que ela toma de seguir o caminho dela sozinha, sem a proteção dos irmãos, por mais que Sherlock esteja ali disposto a ser o tutor dela, a treinar e tudo mais, ela não quer. Ela quer seguir o caminho dela em paz. E fora que, porque assim, isso aí é o plano de fundo de uma história principal que vai crescer talvez pra mais filmes. Espero que seis, tá? Netflix, pelo menos. É, pelo menos. Esse filminho específico tem a história do Marquês, é Marquês de onde? É, é o Marquês Desconhecido, o nome do livro, inclusive. O caso do Marquês Desconhecido. Cada livro tem o título de um caso diferente. E o Marquês, ele é muito legal, porque ele traz uma coisa que eu acho muito gostosa nas histórias de investigação do Sherlock pra Enola. que é, toda vez que o Sherlock investiga alguma coisa, ele é um cara muito atraente, muito sério, muito sóbrio, muito sagaz. Então, ele sempre desperta o interesse de alguma mulher que esteja envolvida no caso. Seja de uma viúva, de uma filha, de uma mãe, de uma esposa. O fato é que Sherlock tem um sexapio que chama a atenção. Exato. Sempre de uma mulher do livro, ou do filme, ou da história. Justo botar o Henrique Cavill nesse papel, certo? É justo, porque a gente olha e fala, ok, eu entendo. Agora, a Enola, a gente não sabia qual caminho seguiria, porque é muito fácil você botar romance em filme de adolescente. Ah, é. E aí, tipo, na hora que ele apareceu cabeludo, quando ele aparece cabeludo, eu falo, ah, cara, vai ser clichê. E não é. E não é. Pois é. Então, eles trazem exatamente o mesmo plot twist de relacionamento. Enola é extremamente profissional, assim como seu irmão. Então, o Marquês Desconhecido, que é o título do livro, ele até se interessa pela sagacidade da Enola. Ele fica muito atraído pela beleza dela, pela forma com que ela vive, pelas coisas que ela fala e tudo mais. Mas ela impõe o limite dela. Caramba, é muito legal. É muito legal, cara. É muito bonito. E isso é muito revolucionário, cara. É uma protagonista feminina, jovem, que não precisa estar ali encantada. Tipo, ela está trilhando o próprio caminho dela, ela está conhecendo os próprios limites, ela está colocando toda... Escrevendo a própria história, né? E colocando todo o treinamento dela de vida em prática. É. E a vida é isso, né, cara? É muito bonito. Você não é só um relacionamento. Existe ali o seu momento de relacionamento? Existe. Mas a sua vida não é só isso. É. E essa é uma mensagem tão legal que a gente vê tanto filme protagonista masculino fazendo esse tipo de narrativa. Por que não nunca existiu uma protagonista feminina forte, independente, que tenha ali as suas próprias montagens, né? E que tem sexo sapio, sabe? Exato. Ela é bonita, ela é charmosa, ela tem um jeito gracioso de viver e de fazer as coisas. É, porque ela era uma criancinha ainda agora, gente. É verdade. Mas ela não precisa, sabe? É muito aquilo de não estar nesse momento. Ela está muito focada na construção da história dela mesma. Então, isso é muito agradável de assistir. Os dois são muito fofos juntos, eles têm uma dinâmica super incrível, mas a gente não precisa dele mais, sabe? É. A gente consegue superar ele tanto quanto ela. Tipo, é dolorido? É, porque eles tinham uma boa dinâmica, mas está tudo bem. Mas acho que é uma química que depois de várias idas e vindas, voltas e voltas... Olha, o panocipando a longo prazo. Não, mas assim, eu acho que ela pode assumir o retorno, sabe? Entendi. É, pode ser. E como ele está na área de estrocacia britânica, ele pode aparecer em todos os filmes. Ele sempre vai aparecer de alguma forma na vida dela, né? Bom, o segundo livro que eu queria falar para vocês é O Caso da Senhorita Canhota, só para a gente passar os nomes, para vocês verem como que é legal. O terceiro é O Dos Buquês Bizarros, é sempre umas coisas assim muito boas. O quarto é O Caso do Estranho Leque Rosa. Olha! O quinto é O Caso da Crinolina Misteriosa. O que é crinolina, né? E o sexto é O Caso do Adeus Cigano. Lembrando que a história da mãe da Enola e essa ordem que ela faz parte, toda a história da vida dela, da narrativa dela, volta o tempo inteiro. Então, é uma constante, inclusive, num desses livros, eu não sei exatamente qual, ela meio que resolve o caso dela com a mãe. Tem meio que um ponto final, uma solução, assim. Eu acho que ela deve entrar para essa ordem ou deve fazer parte de alguma forma. Ah, tá. Eu acho que a ordem vai querer que ela faça parte, né? É porque a mãe fica o tempo todo falando eu preciso me esconder, eu preciso ir embora, não posso te contar. Por mais que ela seja muito boa, a mãe não abre nada para ela. É. Então, isso vai se desenvolvendo ao longo da história. E tem uma parada que eu gostei muito também nesse filme, que é aquele negócio, né? Várias camadas para terminar. Então, você terminou uma camada e falou, ah, vai acabar assim. E tem mais um pouquinho. Aí você fala, ah, que bom, tem mais um pouquinho. Aí tem uma outra camada que em certo fala, poxa, legal, acabou assim. É mais emocional. E tem mais outra. É. E aí você fica, nossa, que legal. É muito bom. É. Foi um filme muito bem construído. Eu acho que ele se comunica muito com o público que a Netflix está focada em agradar, que é um público mais jovem, que se interessa por leitura. A Netflix está fazendo muita adaptação de livros, principalmente livros contemporâneos e adolescentes. Trazer uma personagem feminina para o ramo de investigação. Tá. Eles têm esse ramo também muito forte. Eles têm muitas séries e filmes criminais na Netflix, porque é uma vertente de público que realmente está rendendo bem para eles. Então, acho que eles conseguiram encontrar ali um ponto de encontro com o Henrique... Viu? Minha garganta falhou. o Henry Cavill, que é uma das maiores estrelas da Netflix hoje com The Witcher. A Amelie Bobby Brown, que é uma das maiores estrelas com Stranger Things. A Helena, que brilhou em The Crown, mas continua brilhando em tudo quanto é produção britânica maravilhosa. Ela sempre está ali dando o ar de sua graça. E Harry Potter. E Harry Potter, maravilhosa. E a gente tem esses nichos que conversam muito bem. Então, eu acho que ele foi um filme resultado de algoritmo muito bom, muito positivo, mas que foi bem feito. O produto foi muito bem entregue. Chega uma hora que a gente esquece que ele é um resultado do algoritmo e só curte a trajetória. Mais verdades sejam ditas, não é um filme épico. Não, não é. Não é o melhor filme que você vai ver na Netflix. É um filme muito bom. É um filme bom, bem feito, está ali, prontinho para você, você vai consumir. É um filme que dá para ver várias vezes, inclusive. É muito vale ser lógico. Mas não obrigatoriamente. Não, é. Você, tipo, não perdeu nada. Se você não tiver com o celular na mão, você consegue ver tudo de boa. E pegar todos os detalhes. Por que eu estou falando tanto isso? Porque eu estive com o celular na mão. É. E aí eu tive que voltar para a gente. Na primeira vez que eu pausei. Na primeira vez que eu pausei, ele ficou tipo, tá bom, então. Porque tem que prestar atenção mesmo. Tem, tem, tem. Enfim, comenta aí o que você achou de Enola. Enola. Eu quero saber a sua opinião. eu dou cinco coxinhas para Enola que eu acho que ele, o filme atendeu todos os pré-requisitos que eu esperava que ele atendesse. Eu também, eu dou cinco coxinhas. Comenta aí quantas coxinhas você dá e o que você achou do filme. Quero muito saber se você espera mais produções, sequências de Enola. Ou não. Conta aí o que você achou. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri